Uma folha qualquer Uma folha qualquer Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Vindo um barco a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Sereno e se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos, dependendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Gira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda nossa vida e depois com vida Grir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá Cheira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá